Música Olá, estamos aqui agora com o pessoal de Minas Gerais que veio direto para a JMJ Carneirinho De Carneirinho Vai lá, uhul Eu queria falar com a senhora Qual a expectativa para a jornada no Rio de Janeiro? Ah, meu amor, muito grande, viu? É uma experiência maravilhosa Amo a juventude, quero chegar nos meus 100 anos com espírito de jovem, se Deus quiser A irmã, a irmã Ruth, pode se aproximar A senhora já tem alguma experiência aqui no Rio? Já participou de alguma jornada? Não, é a primeira vez, né? E com muita alegria que eu estou aqui nesse momento Só como a irmã Raquel falou, né? Uma jovem de 50 anos, mas com espírito jovem Música É uma oportunidade única na minha vida Meu nome é Tainan, eu sou de Brasília Eu estou como voluntária aqui na jornada Eu estou com as melhores expectativas Eu vou fazer de tudo para que as pessoas se sintam muito acolhidas, muito bem Mesmo não sendo daqui, eu fui muito bem recebida aqui Rio maravilhoso, praia agora? É, eu vou pegar uma praia, descansar enquanto o trabalho não chegou ainda, né? Assim, chegou um pouco, mas ainda os peregrinos a gente está só esperando cada um chegar JMJ Rio 2013, o coração do mundo bate aqui! Uhul! 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 Uhul!